Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoque e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, salve, meu aposentador do MC, pega o zão do bagulho Filho do caralho, bora gravar isso aqui, ó Tá geral querendo já um dia FMS, terceira jornada, melhores rimas e marcha O vídeo tem 30 minutos, então eu acho que tá bem completo Vamos falar, bora Por isso que eu mantenho minha autenticidade Como salve pra NASA, bordão da minha cidade Foi só ter alienígena em desenvolvimento Eu tô desenvolvendo, melhorando com o tempo A multiplicação fazendo free Multiplicando grana pra com minha família, mano, eu dividi Só que nessa jornada eu faço papel Vou dividir o madrão, vocês ficam com o Ada e vocês com o El Suave, aqui a gente não tá boa E é por isso que... Quando eu tô em cima, mano, cê não dá o pio O verso voa com profundidade Virei inspiração e o meu bordão, parceiro, é originalidade E é extenso, ele faz expansão Mas mano, ficou tenso Que é diferente, a importância não é rasa Então vou dividir Um salve, vai pra casa É a variedade Pega o rap com habilidade Eu tenho comprometimento Eu tenho free style, assistir live 100% Pai, eu tô convicto Mostro pra esse cara, não adianta Querer falar de Cristo Bater a aceitação, mesmo assim não vai pro céu Ele morreu na mão de quem? O que cê tá achando dessa energia presente? É muito boa, mano, o nosso é o mesmo do oponente Porque ele já é fraco, não acompanha o espaço Matando mais um cabaço Porque você tá repetindo a mesma rima Porque a rima é minha Eu mantenho o clima Pra te tomar no cu Toda mão é salve pra casa E mesmo assim cê acha um foda quando deita na sua casa Você é o sujo falando do mal lavado Não, 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 eu sou o encardido falando de um arrombado Aí, é diferente, tá ligado? Aqui é o caramelo Você é o caramelado Palavra de baixo calão faz você aumentar seu nível Não, 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 mas mesmo assim eu mostro que isso não é impossível Posso falar um palavrão, passar informação Porque aqui na rua, pai, na escola que aprende educação Palavrão, cê já degustou sopa de letrinha? Eu já, mano, e você tem que degustar a minha Que as rimas que eu mando vai te dar a nutrição Que o seu cérebro tá igual eu, pai Magrão Logo que é o maior do diante do rap Vou seguir na improvisada Esse cara tá rimando, vai estar queimando largada Ele reclama que eu falo de filme Só que amigo, eu trampo pra minha história Ela passar na telecine Wada, wada, wada Ó o passinho de a milhão Ele fala, fala, fala Nunca vai ser o Magrão Então para, para, para Para, para, para É um salve pra nas, um salve pro Pirajussara Salve pro Pirajussara Ele quer mandar o passinho Mas ele não tem julgado Vai perder pro pelegrino Por isso que a gente dança Swing emana Eu tô aqui na Bahia Swing do Léo Santana Aê, vamos parar pra ver Vocês conhecem o cara e eu vou conhecer Bagulho é louco, não fode Quando que o Léo Santana balança que nem um androide Balança igual androide Eu vou te falar Eu posso ser um robô E eu vou te matar Também me androide Quando ele faz o fim Meti, foi caixa Pum Swing Que brato Sou possível Concretizo Sou explosivo Te bato na batalha Não é que eu quero Eu sou preciso Você é Neo Volta pro Neolítico Ou Paleolítico Que eu te chamo Só pra ler o livro Mas sua rima É lá no Impareu Vito Permu tirando Esse aparelho auditivo Tô te matando De um jeito objetivo Seu cérebro pra mim Hoje à noite é um aperitivo Ai É como eu tinha dito Ele faz alguns trocadilhos E acha que tem conhecimento linguístico Falou da praia Do Pelourinho Antes de vir Jogou no Google Alexa, revele todos os pontos turísticos Eu tenho que falar de povo turístico Porque se eu só falo da Bahia Ele nem sabe o que existe É sério Vocês acham Olha pra cara de Neol Mandei citar três músicas de Baiana System Eu não sei citar três músicas de Baiana System Mas eu conheço o System of Down Esse cara acha que Salvador É resumido a trio elétrico ponto turístico e carnaval Mas eu tô ligado Eu colhei no Pelourinho Olha a cala de Lerdão Aqui a mente é Sam Colou no Pelourinho Viu o menor pelo Lourinho E foi assaltado às seis horas da manhã Rapaziada Esse cara tá dizendo que fui roubado no Pelourinho Essa rima é sem graça Eu brotei lá com a camisa da escadaria O ladrão veio me roubar e terminou virando meu comparsa E ele disse Você tá na FMS Vai lá e garanta a sua vaga Não vou roubar você Bata no otário do Neol Prote no Pelou depois Que a nossa cerveja tá paga O que? O que? O que? O que? O cara passou bastindo do Tarque Eu sou a revolução Então me chame de Asparque Eu já falei que eu sou preto igual o Tupac Minha mãe é preta também Se chama Joana Dark É Joana Dark Sabe que não sou profano Nesse momento Agora a vida tá tirando Pega a visão que você sai enfermo Eles são baiano Eu pernambucano Mas o Oxido é o mesmo Tá bom irmão Você não deu o papo de cria Você não tá em Pernambuco Você tá na Bahia Não é o mesmo lugar Nordeste é muito grande Brota em Salvador Que o pensamento se esplande Bota aí na Bahia Que o pensamento é grande Chama a SAMU Chama a SAMU Que não aqui não pode ganhar Você tomou no furo A edição ficou forte Te corta em pedaços Me chame de Madibu Chama a SAMU Chama a SAMU Vim do Rio de Janeiro E corta o crânio do Vitor Falou besteira Dona Rinha Sabe que o Vitor nada esvinha Tu não era o próprio agorinha A tua melhor rima Foi só campeona minha Campeão da sua ou uma ova Ele só foi lá na Arena Fonte Nova Esse sabe pesquisou lá no Facebook Foda mesmo ser eu na favela do Jayalook Foda mesmo ser eu na favela do Jayalook Foda mesmo ser eu na favela do Jayalook Mas eu não coloquei na favela do Jayalook Tô tranquilão na sessão com os irmão E bem na Fonte Nova e vim te deixa barradão Então você nasceu errado Agora eu vou provar que esse é o meu mercado Essa matéria é boa Você não copa o torto Pra tu nascer assim Nessas horas eu sou a favor do aborto Ele é a favor do aborto Olha o que ele quer dizer Sobre aborto a opção não é pra você Você vai se arrepender de mandar essa linha E nunca mais você fale do pato de mania Tá bom Mas agora ideia de direita no rap pode par Quer falar que a mulher não pode ser livre se quiser abortar Amigo, agora eu vou deixar isso claro Com essas ideias eu vou pro Brasília fechar com o Bolsonaro Cala a boca Porque sabe que Vitor aqui tá te matando E eu sei que eu tô ganhando Ela é a mulher que tem que decidir meu mano Bolsonaro está tudo que perdeu e tá me forjando Fique o pelo contrário Vou te mostrar que esse é meu vocabulário Até porque Você tá na lama Eu não sou bolsonarista Eu não sou preto Olha a minha fama Pode crer, preto, pica-bama Vitor te tirou da lama E eu não quero fama Você é do RJ Vó pra puta que pariu Onde você tá pisando Foi em quem salvou o Brasil E tá me salvando Hard mode Sabe eu curto a brisa Ah, é parado, mas eu tô foda Tá impossível Eu trouxe a serenidade no vento Curte essa brisa Eu sou um cara tão sereno Vim me reabilitar Porque eu cansei de ficar tão pequeno É um processo de reabilitação Eu sou beli Essa é a comemoração Tá entendendo? Precisa desprender Na verdade aqui você precisa aprender Preciso me desprender Desse antigo nível Hoje eu tô muito forte Eu me sinto senhor incrível Algura incrível Que tem a tristeza Mas eu trabalho buchinho Seu nome é bochecha Sabe que eu trabalho sozinho E não tem extra Por isso que eu jogo muito Igual chave e esta Sabe que eu causo sua sepultura Eu já me senti da vice É golias na altura Só que eu tô concentrado E você não segura Eu trouxe a pedra A mesma pedra que te perfura Essa é a minha estabilidade Eu tô instável Quando se trata em rivalidade Preto tem várias cores E várias tonalidades Eu aprendi isso Quando eu pisei nessa cidade Chegou o Inter Tá porra O leve é ruim Eu tô indo pra você Nesse mar de ideia tão profunda Eu vejo corpos boiando no raso Só pra você entender Black agora que vem Segue na levada Agora eu não paro Além de construir essa rima Meu nego Construi na sua mente Os prédios de São Paulo Mais uma black Mais uma black Eles pedem mais uma black Eu encaixei sempre Mais uma track E sabe meu nego Não perde o rap Ei Sabe que o black não treme Mano agora é o KM Mano é mais uma J Só que aqui é menos um E não é contra KM É É Esse black J se amarrou Já ficou boa na resposta Esse black também é boa Aí disse que não é KM Porque ela ganhou o nacional com 20 Ela não perdeu com 13 Mas que rima muito chata Ele só fala Mais uma J Fui pra Brasília Fui pra Salvador Porque na minha vida Abri mais uma porta Mas que cara chato E é por isso que eu vou ter que explicar Falou que a Bahia construiu São Paulo Isso nem vai ter como eu refutar E você gostou tanto das edificação Que eu pude te avistar Que você gostou dos prédios Abandou a Bahia E hoje mora lá Você tá entendendo? É por isso que agora eu mato no povo Sendo que você vai colar na torre Quando você cola de novo Porque não cola J.A. foi sucesso em São Paulo Por isso que eu bato no calo Esse cara acha que faz rima Mas é até um talo J.A. fez sucesso em São Paulo Mas ele voltou pra Bahia J.A. fez sucesso em São Paulo Mas ele mudou pra Bahia Na verdade ele tá na Bahia Não mudou porque ele é cria Pra mim você é quase um paulista Trocou sua cidadania Vai tomar no seu corpo Pai 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 Você veio de Simões Filho respeita o pai Porque você vai pra casa do carai Você sabe que essa porra é igual Se não vai dar O J.A. faz a rima e você na frente cai Porque eu me sinto ícaro Nós voa mas não cai Falei do Jaya Falei do Chapa É como se eu trouxesse as verdades na sua cara Não sei que vocês aqui na Bahia Não curte esse cara Por isso com as verdades eu te enchi de tapa Jaya, a nossa batalha mudou minha vida Papo reto eu aprendi muito naquele dia Irmão, me desculpa lá pela xerofobia Mas hoje eu vou matar seu amiguinho da Bahia É desse jeito Tá ligado que eu domino isso no peito Entende qual a resposta de um jovem quieto É isso mesmo, absoluto, nunca obsoleto Meu objetivo é estar além do cai Sim, a superfície é superficial demais Sim, eu tô profundo com os seres abissais E eu não vou voltar pra aquela escuridão jamais Cê tá entendendo, cuzão Por isso que agora eu vim trazer minha revolução Sim, eu já fui sim o JP da xenofobia Hoje eu aprendi o que é axé na Bahia Cê é de lá que veio É pra lá que vai Cê é de lá que veio É pra lá que vai O Black é de Simões Filho, respeita o pai Se tu for pra cima os filhos Cê não volta nunca mais Cê é de lá que veio É pra lá que vai Cê é de lá que veio É pra lá que vai O Black é de Simões Filho, respeita o pai Se tu for pra cima os filhos Cê não volta nunca mais Já tá feitado a boca Cê não tá levindo a louca Meu Deus do céu, tá de rebuque Ele chegou até falou do Jaluk Na Napa O Black muda o mapa Ele citou o Japa Japa já foi pro estadual E você JP, eu perdi com 13 Cê já foi pro nacional Simples assim E a gata 2 a 0 Nunca ganhou de mim Nunca ganhou de mim O eterno freguês Aprende que nem pra tudo Existe uma primeira vez Você aprendeu isso agora? Nasci em Salvador Cresci em Simões Filho E sempre representei a Bahia Aí é fácil cê falar que cê é pai Que sou seu filho Dizendo que eu troquei de cidadania Mas qual é a diferença entre a gente? Vou explicar e vai ser na sua frente Black Jai e Japa Foi lá em SP por necessidade Cê só veio na Bahia porque é conveniente Começamos assim Me desculpa o inconveniente Eu fui vir pra Brasília porque eu fui contratado Caso contrato você não tá sendo eficiente FMS, eu tô cumprindo meu trabalho Se eu ir pra cima, meus filhos, eu não volto nunca mais Isso que você disse, porém, tem um porém Cê é de lá que veio Cê é de lá que vai Você nasceu lá e nunca mais voltou também Ah! Você disse que é russo Europeu, taitiano Eu não tô entendendo que cê tá Esse começo de errado foi muito bom Tanto um lado quanto o outro Salvador, cresci em Simões Filho E sempre representei a Bahia Aí é fácil cê falar que cê é pai Que sou seu filho Dizendo que eu troquei de cidadania Mas qual é a diferença entre a gente? Vou explicar e vai ser na sua frente Black Jai e Japa Foi lá em SP por necessidade Cê só veio na Bahia porque é conveniente Começamos assim Me desculpa o inconveniente Eu fui vir pra Brasília porque eu fui contratado Caso contrário, você não tá sendo eficiente FMS, eu tô cumprindo meu trabalho Se eu ir pra cima, meus filhos, eu não volto nunca mais Isso que você disse, porém, tem um porém Cê é de lá que veio Cê é de lá que vai Você nasceu lá e nunca mais voltou também Você disse que é russo? Eu não sei o que eu tá entrando Eu não tô entendendo o que cê tá falando E o terceiro Renato Russo Eu vou falar pra tu Ele é junim Pernambucano é o Vitú Renato Russo Ele é a Renata Eu sou russo Você é uma bomba Eu sou sangue de barata Sangue de barata Eu quero troféu Barata é sua cima Igual a conta da Enel Falando do Vitú Ele vai tomar no anel Eu vou fazer contigo o que o Vitor fez com o... Vitor fez com o Nel Isso aí é cruel Sinceramente eu vou dizer E hoje eu vou fazer o que o Jair já fez com o JP Eu tô nessa batida O quê? Diferente Tô aqui pra minha família Sou a nona sinfonia Pra essa oitava maravilha Oitava maravilha A nona é a Bahia A décima maravilha É minha mãezinha E a décima primeira É o quando faço rima A décima segunda É minha caligrafia Nossa, da hora Sem desespero Hoje eu vi te dar trabalho Esse é seu décimo terceiro Aê, troca a visão Puta Esse é o setor O que ele toca a sétima Tropeira Realmente é o décimo terceiro A décima terceira Eu nunca trabalhei E assinei várias carteiras Aooooooi Oit, 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 oit Coisa que você não faz Coisa que você não é Que você exerce Caralho Essa batalha do Ó, a batalha do Neo e do Vitu E a batalha do JP e do Black Caralho Deve ter sido um bagulho muito doido Porque só esses cortes aqui Deus é mais Os amigos estavam achando de ódio Que era o melhor da quebrada Mas na minha frente é o qualquer Falou que ia ganhar o nacional E que dele eu ia virar fã Vim ganhar o roubado lá na batalha E depois adivinha quem foi campeão Cê caiu a foto consigo E você já tá fundindo Cê atacou sobre o assunto Dita rebaixado Só que eu tô agachado É pra ser mais concentrado Cê falou que tava na sede de sangue Mas contra mim Acho que cê não caiu no bang bang Cê não tá em sede Você só tá sedenta Tipo buscar uma água No final cê se orienta Vai esragar meu contrato Aqui no compromisso Eu sou igual Jota Sem medo do fracasso Que é meu tá escrito Então eu vou fazer desse jeito Cê falou que eu já tô no banco Esse aqui é o freestyle Então liga os celulares Porque eu pai tô online Eu sou o Samuel Entrou E na versão prime Porque o seu pensamento É que é escroto Igual bruxo Eu chuto seu crânio E olho pro outro lado Eu faço tudo aqui Porque suas férias já acabou Ó seu contrato aqui Joguei no chão Nós pisou Ó meu contrato Cê jogou no chão Pisou Esse é o detalhe Eu não preciso de nenhum papel escrito Pois a minha vida eu sigo Só fazendo freestyle Ela disse que é o Real Madrid Que ganha a orelhuda Eu não entendo E eu não fico puto Cê não vai ganhar de mim Sinto muito Eu sou o Liverpool Virando o jogo Até o último minuto Você não é o Deadpool Eu vou falar true Só rima no incendeia Cê só cuida da vida alheia Eu sou o Deadpool Pois eu sou o anti-herói Pra uma cena Que eu dei Sério que essa cena odeia Eu acho que é complicado Sabe uma coisa que eu falo Que é muito mais embaçado O ódio eu não sei se você sofre Porque é raipado o seu estado Só que eu fui campeão nacional E até hoje eu escuto que é roubado Se fosse treinador Ele seria o Dunga Mas não ganhou sua copa Então vou chutar sua bunda Mas eu sou moleque novo Mesmo não ganhando a copa Eu orgulhei o meu povo Você é o Tite E é incapaz KM fala menos E por favor rima mais E agora o que você disse Passou rima na hora de madrugue A Dungu da KM Quem ganhou Quem ganhou essa batalha Pelos cortes parece que o Dungu foi melhor Agora a batalha Logo de vários pontos O jurado cheio de graça Eu não vou saber Mas pelos cortes Caralho Eu ganho a sua Até porque você sabe Meu mano que eu sou capaz Rima demais Que a referência de prenda Eu honro racional Eu ouvo Eu ouvo Você deu pé Sabe como é? Sinceramente Eu honro a Triniti Não sei do acarajé Mas hoje eu degusto o Winiti Eu degusto o Winiti O sabor é melhor que a derrota Eu nunca conheço o sabor da derrota Você sabe muito bem Que cê deu pala Hoje cê experimenta o sabor E depois você me fala Última Qual é o sabor da derrota? Não coloco nós Cê sabe eu sou Marcando ou utilizando a minha voz Que que é um speed flow Pra quem cola e faz um show Olha a dor na minha voz É o que ele chamou de flow Isso que eu faço A gente cria Nego cê esqueceu Que cê está na Bahia Então, negrão Desenvolvendo Sua cara no chão Batero, batendo, batendo, batendo Batendo Sabe quem cê é meu estoque? É, eu nasci aqui Sou um MC Qualificado Rocante Não canta, cê espanta Meu chegado Achou que é qualquer um Leguin é barril dobrado Beleza, é ele Mas breca Esse flow aí pra me é de quem não trepa a fusão Cê tá louco nessa missão Vou fazer a divisão Cê sabe que é assim Se precisar não vai Que eu vou bater no tá E é por isso que o Cante nunca vai ganhar de mim Desde que eu era Todd Esse mano se fode Agora olha pra mim e vê o homem que te mata Por isso que você é a Cate Esse nego corre mais de mim do que eu lá da chocolate Mas cê O bagulho era muito louco É, o nego eu vou causar pipoca Você é um barril dobrado Só que hoje pra mim você vai apanhar dobrado Até porque aqui eu sou bem-vindo Flow de quem não trepa Tarde demais, eu tenho dois filhos lindos Ae Sim Tyler e Trinity Quem rimou muito mais do que a Winnie Sim Ha Não que mais Você quer cantar Eu vou cantar Eu vou levantar Desculpa a galera, eu já vou levantar Não colo na aldeia, que mais mesmo Avisa, presta, pela Quem que é o maior campeão mesmo? Cala a boca, só me escuta Sabe quem mais? Quem é o maior campeão mesmo? É Tem muitas vertentes Sim Precisamos de rimas, conteúdos close e MCs competentes Certo? Eu não queria falar nada na disciplina Mas precisamos de muito silêncio Eles já estão fazendo isso quando ele rima Ah Ah Isso que eu pensei Mó B.O. Eu pensei, tô batendo tanto que tá dando dor Oh, cara do menininho de vovô Eu tô te espancando na Bahia Eu tô te espancando na Bahia Eu tô te espancando na Bahia Ó o pai, ó Vem lá do Morupi É sério, cê tá de ouvir o Morupi Olha pra minha cara e a tatuagem e o meu free Cê sabe muito bem que é ser viagem É Eu tenho outra vida Mas eu só é uma louqueiragem Ah Ele é uma louqueiragem Por isso eu digo Aqui ele quer ganhar seu respeito Eu de fato sou uma louqueiragem Sou homem Porque as faixas já tá marcada no meu peito Ah As faixas já tá marcada no seu peito Então vamo lá Que o Marquise extravasa Eu faço rima E eu me sinto assim Tranquilo Essa batalha foi equilibrada Uma hora eu batia na outra Ele apanhava Então vamo lá Sou letal Quando eu tô rimando pai Eu sou fora do normal Usou rimar dos outros Por isso vai passar mal Calma pai Você é original Pra mim tá tranquilão Hoje ele não mato você E o próximo é o magra E eu sou cruel Por isso que eu rimo E eu toco o céu Só que é mamão Cê só quer mel O Martins e eu assassino De toda a tropa do Adão é É argumento Por isso quando eu rimo Eu dou meu 100% Ele é da Ventes e eu não me queixo Depois dessa vai tá na Ventes Um dos Fora do Eixo Vou fechar o caixão Vou picotar Sinceramente Eu venho aqui pra amassar Ele representa você Mas abandonou a Bahia E levou o Nacional pra SP Esbota a cara Nunca se esconde Por isso o Martinsinho Acabo com você Influindo o seu ponte Sim, mano Esse cara se acha monstro Levei o Nacional pra SP Você levou o Nacional pra onde? Não é nenhum Você nunca foi campeão É claro que a Bahia Teve a participação Ganhei o Nacional 45 segundos De São Paulo pra Bahia Calma, tem pra todo mundo E você não dá Infelizmente um ano Não tem como me enfrentar Ó o cara Só quer mamão Só quer mel Com essas rimas decoradas Sabe fabricar papel É o que é Por isso não me engano Sim Na batalha que você não trampa Sou campeão nacional Então não perde a linha Eu não sou Ioribod Eu sou o Rugal da Maquininha Pô Aponte esse jogo Amigo, você sobe pra voltar de novo Até porque tá questionando Se eu sou baiano Quantos não se mudaram Quantos não tão trampando Quantos que não fizeram E fizeram acontecer Eu sou mais um baiano Que construiu o SP Essa aqui é a história Você não conhece a origem Todo tanto a migração Você não conhece nada Nem o campo de visão Tá preso na sua bolha Eu não pedi sua opinião Até porque meu mano Você aqui não é zika Você nunca se aplica Rima se necessita Eu quero que se foda Opinião do Martinsinho Com minha cara e minha história Os baianos se identifiquem Galera Já que ele citou Que eu fui pra São Paulo Abandonei a Bahia Eu vou pedir a opinião Quantos aí não conhecem um baiano Eu tenho um familiar baiano Que se mudou pra São Paulo Pra tentar uma vida nova E uma nova opção Vocês conhecem esse filme né? É que eles nos cortam Antes da nossa vitória Martinsinho O mundo é maior que Minas Gerais E esse processo se chama Migração compulsória Mas o Black também foi pra São Paulo E eu acho que disso aí Geral sabia Só que quando ele ganhou Francamente Ele não falou isso Francamente é de São Paulo Francamente é de Bahia E quando ele fala Que eu não tenho nacional Ele tá desmerecendo O próprio estado Porque Bahia tem dois nacionais Um tá me assistindo O outro tá do meu lado O Black voltou da Bahia pra cá Ou melhor Voltou de São Paulo pra cá E trouxe o nacional pra Bahia Eu seria muito cara de pau Falar que o nacional é daqui Sendo que eu não passei o processo E toda seletiva Sim Então mano Eu falei que é de São Paulo Porque lá é o que eu tava rimando E para de falar dos caras que ganhou a nacional Para de gozar com o D&D de outro baiano O que é de São Paulo Mas você toma Mas em que momento que foi Que com o pau dos outros eu gozei Ele citou Sobre o nacional da Bahia Eu citei o nacional que eu ganhei Sim Mas fiquem tranquilos Sinceramente Eu faço tudo de improviso A sua mente é igual um lá a ele Pois sempre tá ali no momento que eu preciso O cara veio com um leque de meme Um leque de decorada E momentos da região Sendo a maldade rapaziada Vocês entenderam agora o que eu falei Sobre o processo de migração? Eu nasci no interior da Bahia E onde eu trabalhei irmão Era caldo de cana, sol quente e miséria Não sou que nem você branquinho de Minas Gerais Que só conhecia a Bahia quando vem passar as férias Puta que pariu! Um branquinho de Minas Gerais Bagulho tá torto Eu também sou do interior Você esqueceu que eu não sou da capital? Minha cidade tem 7 mil habitantes Mas lá Não chama Minas Gerais à toa não Porque da mesma forma que vocês trabalharam aqui Mas as pessoas trabalharam lá e foi em vida de carvão É só um seto ou caiba Faça um caixão grande pra que esse seto ou caiba Façamos assim que seu tomou no cu Acabou de morrer pro dalgão branco de olho azul Dalgão branco de olho azul Infelizmente esse é o cara que tomou no cu Ele não ganhou nada Só tá com arrogância Infelizmente você é o ponte da ganância Não! O pai é um gênio Pode deixar Não me falta oxigênio Como eu disse eu sou gênio Sempre tô aqui quando vocês precisam Eu sou o enigma do milênio Ele é o enigma do milênio Porque infelizmente esse cara tomou o couro Ele é o dragão branco de olhos azuis Já eu sou o dragão pele preta com o dread loiro Com o dread loiro E nesse motivo Caralho O bagulho ficou toda essa edição aí hein troca Puta que pariu A do Magrão com o WM já tava achando muito brava Aí veio a do Nelco Vituque Meu Deus o que aconteceu ali Aí depois veio a do Jota com o Black Que porra Aí depois veio a do Unity com o Kant Que meu Deus do céu Tá porra E agora fechando essa aí também que foi bolada Do Yongui com a Karen também foi boa Mas foi menos cortes Pai e Tchum tá ligado? Achei ela de uma boa do Yongui Uma brava da Karen Mas aí foi pouca coisa Agora essa aí também Mano é muito bom quando a batalha fica tipo meio pessoal Tá ligado? O bagulho é diferente cara É Eu tô com a minha batalha porra Bagulho de amizade e batalha dá certo não tropa É batalha de sangue 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 parceiro Sangue Entendeu? O bagulho tem que ficar doido Oh Cara Aí o bagulho fica maneiro Você é louco O Vitu rimou demais Ele arrumou muito também Mas o Vitu deixou o Nel Numa sinuca de bico Porque ele não conseguia sair Quando ele tentava sair O Vitu dava um chute na cara dele Eita porra Bagulho doido você Puta de pariu JP Black também Que batalha Nem sei quem deu essa aí Que batalha meus amigos Muita punch Muita punch Não que o Vitu queira perder Os dois tava com uma vontade gigante Como um vinha com a brava Outro vinha com a mais brava Depois outro vinha com a mais brava Aí você fala Mas você não vai acabar não? Tá porra Bagulho doido Tá porra Só batalhão tropa Rapaziada Assiste a compilha Que o bagulho ficou doido Já é um resumão Do evento todo Alô Isso que é bom Assiste a compilha Comenta brava Pra não gravar aquele react Tá ligado que é nóis Tereco